Foi Deus que me entregou de presente 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 No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus que me entregou de presente Você, no teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus que me entregou de presente Foi Deus que me entregou de presente Foi Deus que me entregou de presente